O exame de corpo de delito poderá ser suprido com a confissão do acusado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo à confissão do acusado.